Oi, pastor Lucinho. Eu gostaria de saber quando que vai ser implantada a marca da besta. Vai ser no arrebatamento, vai ser quando Jesus voltar para buscar os seus discípulos. E aqueles que ficaram, o que vai acontecer com eles? A pergunta então é essa da marca da besta. O que estão dizendo por aí? Como é que vai ser esse lance da marca da besta? O texto diz assim aqui em Apocalipse capítulo 13 e verso de número 18. 8. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número do homem. Seu número é 666. Bem, tem gente que fala o número da besta vai ser um código de barra que vai ser implantado nas pessoas. E aí ninguém vai poder comprar nem vender, vai ter que passar o código de barra como se o nosso corpo virasse o cartão de crédito. Aí tem outras pessoas que falam que não, que é um chip que vai ser implantado debaixo da pele. Tem outras que falam que vai ser um negócio infravermelho. Eu não sei. Eu sei uma coisa. No livro do Apocalipse você vê Deus marcando os seus servos e você vê o diabo marcando os seus servos. Eu acho isso interessante porque essa é uma geração que gosta disso. Por exemplo, tatuagem. Jovem é fissurado com isso. Por quê? Porque tatuagem é uma forma de identificação. Camisa de time de futebol é uma forma de identificação. Não é verdade? Então, o interessante de você notar é que desde o início do mundo até no fim do mundo, tanto Deus marca os seus, quanto o diabo marca os seus. Como vai ser essa marca da besta? De que forma ela vai se processar? Eu não sei dizer aqui pra você. O que eu falasse seria mera especulação. Eu sei uma coisa. O diabo gosta de deixar claro que as pessoas são dele, assim como o Senhor Jesus gosta de deixar claro quem lhe pertence. Por isso, o maior sinal de Cristo na vida de alguém não é uma camiseta, não é uma tatuagem escrito só de Jesus, não é um adesivo da igreja. O maior sinal é mesmo santidade, andar como ele andou. E o maior sinal, a maior marca da besta, do diabo na vida de alguém é o pecado o tempo todo inconsequente. O pecado é a grande marca de quem ainda não teve um encontro real com Jesus, porque quem teve um encontro real com Jesus peca por acidente. Mas quem não teve um encontro real com Jesus, o pecado é um encontro marcado. E essa é a grande marca. Se vai ser um código de barra, se não vai ser, eu não sei dizer. E também o querido aí nos perguntou sobre a volta de Jesus, se quando Cristo voltar e o arrebatamento acontecer, quem ficar no arrebatamento vai ter ou não uma segunda chance. Bem, depende de como você enxerga a volta de Jesus. Tem basicamente dois grupos de pessoas. Tem aqueles que acham que vai acontecer um arrebatamento, e quem não é salvo fica e a igreja vai embora. E tem aqueles que acham que a igreja vai passar pelo período chamado da grande tribulação, e no final desse período Cristo volta para levar a sua igreja, nesse caso a igreja passaria pela grande tribulação. Bem, eu Lucinho, vou responder o que eu creio, eu Lucinho acho que nós seremos levados antes da grande tribulação, mas eu vivo como se fosse passar pela grande tribulação. Eu quero me preparar para tudo, inclusive para não subir se Cristo não vier antes, porque muito cristão não vai ter estrutura ou não teria estrutura para suportar uma grande tribulação, porque não consegue nem suportar o dia a dia da vida. As notícias simples do dia a dia, um fim do namoro, um carro que fura um pneu, uma pessoa que fala mal dele na igreja, ele já não suporta, que dirá passar pela grande tribulação. Então, o cristão de verdade, o cristão ali de verdade, ele está sempre ansiando pela volta de Cristo, e Cristo vindo ou não no início ou no fim da tribulação, ele se prepara para viver como se fosse passar por ela, para chegar no final, suportar toda a tortura, tudo que tiver que passar, e ser mantido, ser achado fiel. É assim que eu e você temos que estar, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, antes ou depois da tribulação, com marca ou sem marca, o que importa é Jesus voltar e nos achar prontos, preparados. Você está pronto? Você está preparado? Está ou não está? Você tem que estar preparado para receber o que o Senhor tem para você, que é um céu de glória, um céu maravilhoso. Essas pessoas que nos assistem precisam entregar o seu coração para Jesus.